Esse vídeo é pra você que tem a vontade, o sonho de trabalhar como motorista de caminhão nos Estados Unidos. É isso que você quer? É isso que você deseja? Então aumente o volume do seu celular, tablet, computador, porque vem boas notícias por aí. Essa aqui é uma aula dos processos que estamos fazendo hoje pra você ser motorista de caminhão. Ontem tive uma longa videochamada com o diretor Zasso, de uma transportadora gigante nos Estados Unidos. Eles são tão fortes que eles fizeram a mudança de dois ex-presidentes dos Estados Unidos. É eles que levam e tiram a mudança dos presidentes da Casa Branca. Esse é o nível dos clientes dessa transportadora. Então ontem, depois da nossa longa videochamada, ele mandou um e-mail pra descrever de tudo que nós conversamos e nós combinamos. Então, como é muita coisa, vou dar um pouquinho de informação por vez. Então essa é a primeira aula de como ser motorista de caminhão nesta grande empresa de mudança. Aqui está o nosso cliente. Ele é o Ricardo Thiagarten, motorista de caminhão de Santa Catarina. Aprovado, vai trabalhar no visto H2A junto com o filho. Vai pra uma fazenda. Então isso aqui mostra. Olha que interessante também em fazenda, que eu descobri que o Ricardo não fala inglês, tá? Esse Ricardo aqui, ele e o filho não falam inglês e mesmo assim nós conseguimos. Então olha que eu aprendi. Motorista de caminhão, pra dirigir dentro das fazendas, não precisa, não precisa da carteira profissional de motorista de caminhão. Só tem que saber dirigir. Então olha que interessante. Então essa é a informação que eu gostei. Pros motoristas de caminhão que forem trabalhar dentro do perímetro da fazenda, só tem que ter a habilidade, a capacidade. Não vão precisar ir pra autoescola lá pegar a carteira de motorista americana. Mas olha que precisa. Então vamos lá. Então aumente o volume aí porque vem importância aí. Bom gente, primeira coisa. Eu assinei um contrato com essa empresa de eu representá-los no Brasil. Então eles querem que eu seja o único recrutador focado em atender a empresa deles em nível nacional. E eles vão reembolsar a taxa dos meus clientes. Então você que é meu cliente, você que pagou pra ser meu aluno, meu agenciado, meu mentorado, olha o que vem por aí. Eles vão reembolsar. Isso eu já sabia que ia acontecer, mas como eu não tinha nada por escrito, eu não podia cravar. Com esta empresa, estou cravando que tudo que vocês investirem em mim, ele vai ser reembolsado, vai ser atrelado com o custo do processo e a empresa vai reembolsar. Legal, né? Então guardem seus comprovantes, que eu vou reembolsar vocês após vocês passarem no período de experiência com eles de 90 dias. Outras 70 vagas vão entrar em fevereiro. Isso aqui é uma notícia em primeira mão e sabe por que eu sei? Sabe como eu sei? Porque nós estamos com um cliente que fez a entrevista, o Robson. Vamos ver se o que é o Robson. O Robson, ele é motorista de empilhadeira. Robson. Está no outro WhatsApp. Está no outro WhatsApp. Então vamos lá. Robson. O Robson fez a entrevista com a transportadora com eles ontem e... Cadê o Robson? Sumiu, Robson. Será que é Matheus? É isso, confundo. Vocês já sabem, né? É muito nome na minha cabeça. E eu acabo confundindo. Então é Matheus. Está aqui, ó. O Matheus fez a entrevista com eles ontem, já na... Para ser motorista de caminhão. Como ele tem pouca motorista de caminhão, mas muita experiência em empilhadeira. Aí ele mandou um áudio de cinco minutos ontem, falando um monte de coisa. Caso você queira receber esse áudio, eu te falo. E a empresa deixou passar. Olha, para motorista de caminhão você ainda está cru. Mas vamos precisar de 70 ajudantes, 70, 70, 70 ajudantes de mudança. E você tem um perfil legal de em fevereiro a gente volta a conversar. Então em fevereiro, motoristas e empilhadeiras e afins vão poder ter a chance também que eu estou falando agora. Vamos lá. Então, eles me mandaram o e-mail, quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Foi ontem. Aí ele falou, oi Marcelo, esse aqui está traduzido, tá? Eles mandam tudo em inglês. Então eu vou ler para vocês. A tradução já está publicada no nosso site, ó. meua10.com.br Aí você clica aqui em motorista, que você vai encontrar essas informações. Oi Marcelo, foi bom falar com o nosso oficino. Estou feliz que você possa ajudar seus alunos e a nós. Para confirmar nossa conversa, precisamos de candidatos em potencial com bom inglês. Inglês de conversação. Pois o trabalho exige que o motorista fale com os clientes e fale com as equipes. Ele não quer inglês fluente, não precisa. Mas você tem que ter o inglês acima do intermediário, para você ser capaz de receber instruções e passar instruções. Então, você que é motorista de caminhão, mas seu inglês não está legal, cara, se agarra nos meus livros. Está em suas mãos. Você nunca esteve tão perto de uma contratação internacional. Eu estou com as vagas, eu estou com o diretor de RH aqui no meu WhatsApp. Então, você precisa do meu treinamento de inglês para te ajudar. Olha, interessante. Antes de poder dirigir um caminhão nos Estados Unidos, os candidatos terão que passar um teste de motorista de carro normal. e de um caminhão. Então, ou seja, antes de... Você vai ter que pegar a carteira de habilitação comum, normal, simples, vamos chamar dessa maneira. E após isso, é que pega a CNH profissional. A teste de conhecimento e de habilidade. Organizamos tais inscrições em cursos. A reprovação no teste, para que o candidato não seja capaz de desempenhar a função da classe A. Olha que interessante essa empresa. Vocês vão chegar lá um mês antes. Durante esse um mês, a transportadora, essa empresa de mudança, vai dar total treinamento para vocês dirigindo os caminhões. De passar nas provas. Vão dar treinamento teórico. Aliás, ele vai mandar para mim as últimas provas que caíram. Eu pedi para ele, manda para mim essas últimas provas, para o meu autor me estudar. Então, as últimas perguntas teóricas que caíram nas provas, eles vão mandar para mim. E durante esse um mês, que você não vai poder dirigir, você vai receber um treinamento e vai receber salário, por estar lá sendo treinado. Não é legal, gente? Tem coisa que é legal e tem coisa que é trilegal. Somos uma organização livre de drogas e crime. Realizamos testes de drogas em todos os funcionários, bem como verificações antecedentes. Então, meu amigo, se você, de vez em quando, dá um tapinha no cigarro do capeta, pare agora. Porque eles sorteiam, o que eu sei, né? Que eles sorteiam alguns funcionários para fazer exame de drogas. Eles não fazem todos os funcionários, todos os meses. Isso que eu ouço de lá fora, sorteiam, igual o exame anti-doping nos times de futebol. Sorteiam uma meia dúzia e faz. Os motoristas não podem fazer viagens longa distância, pois o H2B os limita a trabalhar apenas na área de Virgínia. Isso eu achei muito legal, isso eu não sabia. Olha como é. Viver é aprender, né? Então, os motoristas que têm o H2B, eles só podem dirigir no estado que eles têm a licença. Então, eles só ficam ali. Então, são viagens de curta distância, né? Somente dentro do estado da Virgínia, no caso, porque a empresa é de lá. Isso é novo, né? É diferente do Brasil. Brasil, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Canadá e Estados Unidos, cada estado é independente. E muitas coisas, com a sua legislação. Diferente do Brasil, que aqui é uma república federativa, onde é uma lei que vale para o Brasil todo, para o país todo. Lá não, lá cada estado tem a sua legislação, suas normas. Exigimos que os motoristas estejam em boas condições físicas para fazer o trabalho físico. Carga, embalagem e descarga. Ele falou muito comigo isso ontem. Marcelo, aqui o motorista, dirigir o caminhão é 10%. Ele vai ter que ajudar por mudança, carregar fogão, carregar geladeira, vai ter que... É mudança residencial, mudança de empresa, mudança de escritório. Então, o motorista parou, estacionou o caminhão na frente da empresa e vai ajudar a carregar caixa. Vai ajudar a embalar. Então, eles deixaram muito claro isso para mim, que lá só dirigir caminhão é legal, mas é só 10% do que ele espera de você. Então, você tem que ser famoso, pau para toda obra. Na entrevista com eles, você vai ter que falar isso, tá? Eu sou ciente, Marcelo me falou. Eu sou o maior embalador do mundo, sou o maior carregador de geladeira do mundo. Eles vão querer ouvir isso de você, para você ter chance. Eu mandei minha ficha para ele, ele gostou muito, mas ele pediu para acrescentar se vai ter experiência em empresa de mudanças. E ele pediu cópia da carteira de habilitação, frente e verso. Curioso, né? Então, isso aqui eu já incluí a minha nova ficha, ele gostou bastante, ele só pediu para acrescentar duas informações e nós colocamos aqui. Em anexo, ele me mandou uns documentos, em anexo estão algumas informações sobre a carteira de motorista de caminhão. Nem todo o documento... Ah, eu tenho isso aqui para te mostrar, hein? Eu tenho isso porque eu mandei para um cliente hoje. Esqueci de deixar ele aberto, mas ele está aqui, ó. Então, esse documento, todos os meus clientes, estou mandando. Então, você que é meu cliente já, e é só você me solicitar, motorista de caminhão, né? Marcelo, quero ver esse treinamento aqui da licença de motorista comercial nos Estados Unidos, o ACDL. Então, aqui é o manual, que ensina tudo, ó. Tudo que você tem que ler para prestar a prova deles. É a prova de autoescola. Então, você que é meu cliente, me procura agora que eu já te mando. Você que não é cliente ainda, respeita a sua decisão. Mas isso é o que faz parte da minha assessoria. Plano A, você tenta fazer tudo sozinho, demora 10 vezes mais, vai te custar 10 vezes mais caro. Então, aqui ensina tudo. Aqui tem uma coisa engraçada, não sei se está nesse, ela está no outro. Já vou mostrar, vocês vão morrer junto comigo. Mas achei legal. Então, isso aqui, ó. Então, você, meu cliente, motorista de caminhão, eu tenho esse material para te mandar. Ele está todo em inglês, para você ir estudando. Recomendo você imprimir. E é a tua nova bíblia. Bíblia na mão direita e esse manual de motorista na mão esquerda. E vive a vida assim, tá bom? Porque é para o seu bem. Vamos lá. Onde nós paramos? Aqui. Nem tudo no documento pertence ao tipo de caminhão que o nosso funcionário dirige. Cada caminhão lindo. Eu adoro caminhão. Eu acho que o caminhão, esses caminhões modernos, tão bonitos. Ele me mandou a foto dos caminhões. Não posso mostrar para você ainda, que não é cliente, porque tem o logotipo da empresa. Então, os meus clientes já sabem. O meu cliente que ainda não viu as fotos do caminhão, só me pedir, tá bom? Eu diria introdução. Dirigir com segurança. Transportar carga com segurança. Freios a ar. Veículos combinados. Inspeção de veículos. Testes de habilidades básicas e controle. Veículos. Condução em estrada. Etapa 1. Para obter a licença de carro regular, tem um link para o teste prático. Isso aqui você vai gostar e você vai dar risada aqui. Na Virgínia, então, essa aqui é o manual que ensina a dirigir carros nos Estados Unidos com a legislação local. Está aqui. É uma versão em espanhol. Então, isso aqui eu vou dar de brinde para todos vocês. Mesmo que você não seja meu cliente, é só você pedir o manual do condutor de Virgínia. Ele está em espanhol. Lembrando, essa é a primeira licença que você tem que ter de carro lá. Depois pega de caminhão. E aqui tem a coisa engraçada que eu vou mostrar para você. Tudo em espanhol. Ensina aí a dirigir. Ensina as placas. Tudo. Aqui é um brinde para você da minha audiência aqui no YouTube. É só você me pedir. Marcelo, eu quero o manual. Aqui que eu achei engraçado. Se o seu carro parar na linha de trem e o trem se aproxima, corra! E tem que ser nesse sentido aqui. Eu achei engraçada essa instrução. Ainda bem que eles falaram para sair do carro. Então, olha o nível deles de preocupação. Se o seu carro parar no trem e o trem se aproxima, corra! Então, eu adorei essa instrução. Corra, reza, faz o que for possível. Isso aqui está disponível para você. É um brinde. É só você me pedir o manual do condutor da Virgínia, que eu mando para você com o maior prazer do mundo. Está legal? Vamos lá. Vamos continuar. Onde nós paramos? Aqui. Vamos lá. Obter uma licença para dirigir o caminhão. Olha lá. Então, vamos lá. Primeiro você pegou a licença para dirigir o carro. Legal. Depois, obter uma licença para dirigir um caminhão. Exame de conhecimento baseado em computador. Concluído num departamento de veículos motorizados. Então, eu entendo aqui que você vai dirigir um simulador. Você vai entrar num simulador de caminhão e fazer. É isso que eu entendo. Vamos lá. Cada estado tem o seu próprio manual. Lembra que eu te disse? Em anexo está o manual da Virgínia. É VA. É Virgínia. O estado da Virgínia. Recomendamos que os candidatos... Olha que legal. Outro presente para você. Recomendamos que os seus candidatos baixem o aplicativo gratuito CDL Prep Test. Que os orienta, através de exemplos e perguntas, os testes CDLB. CDLB está aqui. Então, você que tem Android ou iPhone, aqui na loja da Apple, procura isso aqui. CDL Prep Test by Coco. Não sei o que é esse Coco. Então, você que tem Android, você pesquisa aí também. Aí, você baixa, que aqui você vai ter 1.200 perguntas que caem na prova para você ser motorista de carro. É que eu entendo aqui. O CDLB. Que é o Basic, que é o motorista de carro. Então, você vai brincando aí. Olha, um jeito gostoso de você passar o final de ano aprendendo e melhorando o inglês. Então, abaixa agora esse aplicativo. Aí, você vai brincando. Porque o gostoso do inglês é quando você brinca de aprender. É uma delícia. Não aprende inglês igual ensinando na escola, né? No ensino médio. Ou por obrigação. O gostoso é ter o prazer de aprender. Ficar brincando com o inglês. Beleza. Lembrando que na nossa página aqui, você tem tudo isso, tá? Conhecimento, 50 questões. Tem que acertar 40. Freios a... Serão 25 perguntas. 25 perguntas. Para passar no teste CDLA. Inclui ambos... Inclui ambos os itens acima. Mais um teste de combinação de 20 questões. Tem que acertar 16. Etapa 2. Para a maioria dos estados, o candidato precisará ter uma licença por 30 dias, antes de fazer os testes de habilidades. O teste de habilidade é ligeiramente diferente para o estado do teste da Virgínia. Tem que saber completar a inspeção do veículo. Teste de freio a ar completo. Teste de habilidades de apoio completo. Três tipos de manobras e apoio. Linha reta, deslocamento paralelo. D. Conclua o teste de condução na estrada a aproximadamente 15 minutos, fazendo curvas, mudança de faixa, reconhecimento e sinalização. Legal. Então, essas são as informações. Tá aqui os presentes pra você. Tá aqui os brindes. Tem mais informações em breve, mas eu gosto de gravar pequenos vídeos com muito conteúdo. Pra que você, então, leia depois, ouça e tudo mais. Estamos aqui firmes e fortes. Em breve eu vou divulgar mais novidades dessa grande empresa de mudanças. Que está... Começou ontem a entrevistar os nossos amados clientes. Esse aqui é um motorista habilitado, enrolado. Desde outubro aqui, já era pra ter sido contrário. Tenho dó dessas pessoas que colocam um chifre em cabeça de cavalo. Motorista de caminhão, fala inglês, experiente. E fica no famoso, e se? E se? E se? E se? Então, coitado da dó. Vamos ver se eu consigo pôr um áudio rapidinho do Matheus. Vai, fala, Matheus. Enfim, aí ele falou. Aí se você quiser, eu mando pra vocês umas informações. Aí depois eu mando pra vocês mais informações.